5 truques caseiros para clarear os dentes Clarear os dentes atualmente está em alta, porém, tais tratamentos geralmente são realizados com produtos evasivos, que acabam por danificar os dentes. Confira essas preciosas dicas para clarear os dentes. Casca de laranja. Esfregue a parte interna da casca da laranja, a parte branca, nos dentes, por mais ou menos uns 2 minutos. Faça isso 3 vezes por semana antes de escová-los. As substâncias contidas na casca da laranja auxiliam no clareamento. 2. Bicarbonato de sódio e morango. Uma vez por semana, escove os dentes com uma colher de bicarbonato e água, ou prepare uma pasta com morangos e bicarbonato de sódio. Basta amassar a fruta e misturar com o bicarbonato. Depois, aplicá-lo nos dentes e deixar que atue por mais ou menos 20 minutos antes de enxaguar. 3. Casca de banana. A casca da banana contém ácidos naturais que também podem clarear os dentes. Esfregue a parte interna da casca sobre os dentes 5 minutos. Depois, é só escovar. 4. O açafrão. A cúrcuma também pode ser estregada fresco nos dentes ou preparada uma pasta em sua versão em pó. Basta misturar água e açafrão. Passe nos dentes e deixe por 10 minutos. A boca fica maravilhosamente limpa e os dentes muito brancos. 5. Pão queimado e mel. Leve o pão ao forno e deixe estorrar. Em seguida, leve ao liquidificador para triturar. Adicione mel a este pó e aplique num dentes por 3 minutinhos. Dentes branquinhos em pouco tempo. Gostou das dicas? Deixe um joinha e inscreva-se no canal. Aproveite e assista mais vídeos.